Item de número 11, processo 48.500.0034.73.2016.20. Trata-se da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de resolução autorizativa e do novo contrato de concessão agrupada das empresas Companhia Jaguari de Energia, Companhia Força e Luz de Mococa, Companhia Leste Paulista de Energia, Companhia Sul Paulista de Energia e Companhia Força e Luz Santa Cruz. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia, que está ausente em virtude de férias, motivo pelo qual o voto será lido pelo diretor José Jurosa Júnior. As concessões de serviço público das requerentes CPFL Jaguari, Mococa, Leste Paulista, Sul Paulista e Santa Cruz, todas da CPFL, foram prorrogados nos termos da Lei nº 9074, de 1995 e nº 12783, de 2013, com prazo de vigência até julho de 2045. O artigo 4B da Lei nº 9074, de 1995, a redação dada pela Lei nº 12783, de 2013, estabeleceu que as concessionárias de distribuição de energia elétrica, sujeito ao controle societário comum, poderiam solicitar reagrupamento das suas áreas de concessão com unificação do termo contratual, desde que, quando reunidas, atendesse a critério de racionalidade operacional e econômica. Em 6 de junho de 2016, a CPFL Energia protocolou o requerimento de agrupamento das concessões da CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Leste Paulista, CPFL Sul Paulista e CPFL Santa Cruz. Mediante a nota técnica conjunta de nº 450 da SCT, SRM, SGT, SRD e SFFF, de 12 de setembro de 2017, as áreas técnicas se posicionaram favoravelmente ao agrupamento. Tem 25 de... Aqui deve ser de 16, né? O processo foi ao relator distribuído. É o relatório, já foi... A Procuradoria já se manifestou, então, passo à fundamentação. Então, traz o pedido de reagrupamento das empresas da CPFL, a Jaguari, a Mococa, Leste Paulista, Sul Paulista e Santa Cruz, interposto pela CPFL Energia, a Rolim. De acordo com a proposta encaminhada pelas companhias, essas serão incorporadas à CPFL Jaguari no CNPJ 53-859-112-001, deve estar faltando um zero aqui, 69. Sendo que, no mesmo ato da incorporação, a razão associada à incorporadora será alterada para a CPFL Santa Cruz S.A. O pedido da CPFL Energia pode ser resumido. Primeiro, no agrupamento das referidas concessões, a partir de 1º de janeiro de 2018. Segundo, que a nova estrutura tarifária da concessão agrupada seja aplicada a partir do primeiro evento tarifário após o agrupamento, partindo de uma tarifa única. Terceira, anuência prévia para reestruturação societária. Quarto, o prazo de 180 dias a partir da data do agrupamento para a conclusão da unificação dos contratos de energia. Quinto, caso se mostre inviável de ser concluído em tempo árduo, devido às questões relacionadas à implantação do sistema de operações societárias necessárias ao agrupamento, que a anuência da ANEL possa se dar até 1º de janeiro de 2018. Então, anota até 450. As áreas técnicas da ANEL competentes para análise, assim, manifestaram. Quanto à racionalidade operacional e econômica do agrupamento, o entendimento consolidado pela P77 é que, para um agrupamento, atenda ao critério de racionalidade operacional e econômica, a área reagrupada deverá apresentar, ao longo do tempo, custo inferior à soma dos custos das empresas desagrupadas. Dispensa-se, portanto, necessidade de uma estimativa de redução de custos de cada agrupamento solicitado, mas, sob nenhuma hipótese, serão reconhecidos aumentos de custos regulatórios decorrendo do agrupamento das concessões nos termos do artigo 15 da Resolução 716-16. E, no caso, espero que o agrupamento acarrete os seguintes benefícios. Primeiro, a redução dos custos fixos de natureza comercial, regulatória, logístico, contábil e técnico, gestão integrada e compra de energia, mitigando os impactos associados à avaliação de consumo em mercados pequenos. Uma maior gestão na contratação dos montantes de uso do sistema de transmissão, possibilitando uma melhor gestão na contratação dos pontos de fronteira da rede básica. E economia com deslogamento de equipe e áreas que hoje são fronteiras entre as concessões. Quanto à unificação contratual, a constitucionalidade única será a CPFL Santa Cruz. E a sua área de atuação se dará para o Estado de Minas Gerais, nos municípios de Asterburgo, Itamogi e Monte Santo de Minas, para o Estado do Paraná, no município de Barra, do Jacaré, Jacarezinho e Ribeirão Claro. Para o Estado de São Paulo, nos municípios de Jaguariúna, Pedreira, Mococa, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Itobi, São José do Rio Pardo, São Sebastião do Grama, Tapiratiba, Alambari, Guarei e Tapetinga, São Miguel, Arcanjo, Sarapuí, Águas de Santa Barba, Arandu, Avaré, Bernardino e Campos, Canitar, Serqueira César, Chavantes, Espírito Santo do Turbo, Ipausul, Iaras, Itaí, Maduri, Óleo, Ourinhos, Parapanema, Pirajuí, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turbo, Sarutaya, Taguaí, Taquarituba, Tejupá, Timburi e Ubirajara. Quanto à anuência prévia da reestruturação, societar a concessão da anuência à incorporação dos demais funcionários, a CPFL e Jaguari dependem do atendimento dos requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 27 da Lei 8987, colacionada abaixo. Nessa incorporação, a sociedade incorporará desde o exercício, cedendo-lhe todos os direitos e obrigações das empresas incorporadoras, a qual continuará com a sua personalidade jurídica. Caberá a anel verificar o atendimento no rol constante da Resolução 484 de 12, que, dentre outras coisas, requer a neutralidade da transferência e a indoneidade financeira do incorporador e a ausência de prejuízos, etc. A Resolução 484 de 12, veda ainda a solução pelas incorporadoras de garantia constituídas dívidas e obrigações estranhas ao objeto da delegação, inclusive de contingências decorrendo de operações pré-reestruturação não registrada, bem como se deve avaliar o tratamento a ser dado aos ágios prejuízos fiscais e saldo entre companhias por serem partes relacionadas, entre outros. Quanto à estrutura tarifária, a Resolução 716 estabelece em seu artigo 4º que a data base dos reajustes e das revisões tarifárias das futuras concessionárias agrupadas consistirá na data base do último processo tarifário previsto entre as concessionárias originais no primeiro ano do agrupamento. Como as empresas Jaguari, Mococa, Leste Paulista, Sul Paulista e Santa Cruz possuem a mesma data contratual do processo tarifário, ou seja, 22 de março, a data do primeiro processo tarifário após a fusão não se altera. Assim será processado o reajuste tarifário anual da distribuidora agrupada em 22 de março de 2018, sendo sua própria próxima revisão tarifária estabelecida para o ano de 2021. Ainda deverá ser prevista autorização para a distribuidora permaneça aplicando as tarifas definidas para cinco distribuidor após agrupamento no período de 1 de janeiro de 2018 a 21 de 3 de 2018. A CPFL Energia pleiteia a aplicação imediata de nova estrutura tarifária definida para a expressa resultante. No entanto, tal condição está vinculada à avaliação dos efeitos a serem percebidos pelo consumidor e o que poderá sinalizar a necessidade de transição de agrupamento tarifário. Ressalta-se que a transição casual deverá ser realizada nos termos do parágrafo 4º do artigo 5º da resolução 716, que está colacionada. A ECG considera que é a forma como se dará a definição da estrutura tarifária. No recalco da nova estrutura tarifária, na própria revisão, não será muito distinta daquela obtida quando o agrupamento. Eu acho que aqui é a SGT. Quanto aos indicadores de continuidade DEC e FEC internos no anexo do contrato de concessão, no caso do agrupamento de concessões, a resolução normativa 716 definiu o procedimento para o cargo do novo DEC e FEC-I, a serem estabelecido no aditivo contratual da concessão agregada. E as disposições relativas ao tema constam no artigo 10 da resolução conforme a seguir. Então, está aqui disciplinado. A seguir, serão apresentados os calos dos limites a serem estabelecidos no aditivo contratual da concessão agrupada, obtidos pela média dos limites das concessionárias originais, ponderado pelo número de unidades de consumidores, que, na concessão agrupada, a quantidade total de consumidores em dezembro de 2016 tinha 430.559 unidades de consumidores. E a trajetória do DEC interno para 18, 19 e 20 são 9,17, 8,64 e 8,11, respectivamente. E a trajetória do FEC-I, para os anos também de 18, 19 e 20, de 8, 7,33 e 6,66, respectivamente. Então, do exposto ao agrupamento requerido, preenche os requisitos legais regulatórios para sua realização. E, portanto, está em condição de ser aprovada a abertura da respectiva audiência pública. Impende destacar que, em razão da data limite para as declarações de necessidade da compra de energia para os leilões de energia nova de 2017, ter sido estabelecida para 10 de novembro de 2017, pela portaria 353, de 1º de setembro de 2017, resulta que o período de contribuições terá que ser fixado no mínimo permitido pela resolução 273, ou seja, 10 dias corridos. Então, vai ser uma audiência bastante curta. Então, pelo exposto, considerando que couro do processo, o diretor Tiago vota pela abertura da audiência pública com vista a obter subsídios para a realização do agrupamento das áreas de concessão das empresas. CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Leste Paulista, CPFL Sul Paulista e CPFL Santa Cruz. Estabelecendo o prazo para infelir contribuições em 10 dias corridos, fixado no período de 11 de 10 a 20 de 10 de 17, é o voto do diretor Tiago. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública, com vistas a obter subsídios para a realização do agrupamento das áreas de concessão, das concessionárias. CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Leste Paulista, CPFL Sul Paulista e CPFL Santa Cruz. A audiência pública é essa no período fixado entre 11 a 20 de outubro de 2017. Portanto, por 10 dias. Proclamizamos. Proclamizamos.